Música A quarta etapa do High Rollers aqui no H2 Club contou com vários jogadores experientes, dentre eles um poker player que está fazendo bonito nos torneios fora do Brasil. É legal que a gente fica muito em casa jogando no computador sem parar, aí você sai, vê a galera, conversa, é bem descontraído aqui, não tem aquela pressão de resultado, resultado, resultado quando eu venho aqui, então é bem legal. É um torneio turbo, né, que a gente fala, premiação boa em um dia só, então é muito bom, é um torneio que eu particularmente gosto bastante, jogo toda segunda-feira, esse é do CPH especificamente, né, mas essa estrutura eu jogo toda segunda-feira aqui no H2 mesmo. Impressionante, cada vez crescendo mais, atingiu um prize de acho que de 180 mil, está pagando 60 mil para o primeiro, está bem bacana e estou de volta aí. É a primeira vez que eu jogo no High Roller do CPH, primeira vez, e já vi que deu ruim, né. Esse torneio foi demais, eu costumava jogar ele direto, nos últimos meses eu estava jogando bastante, aliás, no ano passado e no começo desse ano, aí eu fiquei uns meses sem jogar, estava jogando mais online e aí no retorno aqui ao live eu consegui essa cravada, foi demais. Na reta final ali eu perdi um pote gigantesco, que eu dei um fold ruim e que eu poderia ter ido para chip líder isolado, acabei ficando short, mas mantive a calma ali, consegui manter jogando bem, me mantive focado, foi uma bomba que eu acho que muita gente tiltaria e jogaria o torneio fora depois. E aí no começo da mesa final eu entrei em último, na primeira mão eu dobrei, dei uma short ali, ganhei um flip e depois disso foi tudo meio que sob controle, dei, claro que dei a runadinha que precisava para ganhar, mas eu acho que eu joguei muito bem a mesa final. Foi bem legal, um torneio bem difícil, cheio de regular, então estou muito feliz.